O governo estuda uma série de medidas para evitar a volta da população da nova classe média para a pobreza. É o que disse hoje o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Moreira Franco, durante o programa Bom Dia, Ministro. Uma das alternativas é a criação de uma bolsa trabalhador que integre o abono do PIS-PASEP e o salário família. Uma pesquisa do IBGE mostra que nos últimos 10 anos, 31 milhões de brasileiros ingressaram na classe C. A chamada nova classe média. Precisamos estimular o trabalho, as pessoas que estejam trabalhando. Nós precisamos não só criar uma bolsa, um apoio ao desempregado, mas nós precisamos também criar um apoio ao empregado, aquele que está precisando garantir, não só garantir o seu emprego, mas também melhorar a qualidade da sua formação profissional.